E aí, você curte turismo? Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pedacinho das cataratas que fica aqui, ó, no Parque Nacional do Iguaçu, beleza? Eu tô com a presença do meu amigo aqui que tá servindo como guia, tá? Meu amigo Luciano do canal Matis Terê, né? Que é uma referência quando o assunto é turismo aqui em Foz do Iguaçu, compras no Paraguai. Então eu tô com a presença dele, então eu acho que esse vídeo vai render muita coisa bacana pra vocês, tá? Então assiste esse vídeo que nosso amigão vai estar mostrando várias paradas maneiras pra gente aqui. A gente vai tentar encontrar uma onça aqui, né? A onça pintada que habita esse ecossistema. Então, ó, tá vendo o single ali? Com um pouco de sorte, o Moisés vai ver uma onça hoje. Então, bora lá pro vídeo? Então a gente correu pra pegar os ingressos que a Lumar Turismo conseguiu pra gente de cortesia para curtir aí esse passeio nos cataratas do Iguaçu. E vamos lá, ele tá com muita pressa, saiu correndo pra não perder o ônibus. E eu tô atrás dele, que ele é meu guia, galera. Vamos lá, então? Ó eu com o ingresso aí. São mais ou menos 5 minutos de ônibus até chegar ao nosso destino, que é o Cataratas do Iguaçu, beleza? Então, bora lá. Vou ir deixando na câmera rápida aí pra vocês observarem mais ou menos como que é o caminho até chegar lá, beleza? Só lembrando mais uma vez que quem organizou esse evento pra gente foi a Lumar Turismo, tá? Ela não somente organizou esse evento, como organizou também a ida em outros eventos locais que aconteciam em Nova Iguaçu. Ela também pode te ajudar a ir em eventos no Paraguai, que é próximo, né? Na fronteira com Nova Iguaçu, na Argentina e outros países vizinhos, tá? Ela conhece tudo nessa região, Nova Iguaçu, Paraguai e Argentina. E esse hotel que vocês estão vendo aí é o Hotel Belmonte, um dos melhores hotéis do Brasil avaliado como 5 estrelas pela Forbes, beleza, galera? Fica aí, ó, dentro do Cataratas do Iguaçu, tá ok? Então, bora continuar a gravação? Bom, já chegamos aqui, ó, na trilha das Cataratas, tá? Agora fica a 500 metros mais ou menos da gente. E esse hotel que vocês estão vendo aí, ó, é o único hotel 5 estrelas da América do Sul pela Forbes, beleza? Quem tá contando essa história pra gente aqui, tô contando sempre, né, com a ajuda do Matos Tere aí. Se você não tiver, cara, um amigo guia como esse aqui, você tem que contratar a Lumar Turismo, beleza? Que eles vão aí vender ingressos de todos os eventos, vão te preparar, te organizar, te trazer, te levar pra onde você quiser, aqui em Foz do Iguaçu e no Paraguai, beleza, galera? Então, esse é o único hotel 5 estrelas, vocês já estão vendo aí. Agora a gente vai, ó, lá fazer a continuação para a trilha. Então, vamos lá? Olha que bacana. Bom, aqui a gente já consegue ver, ó, as cataratas, tá vendo? É, o nível da água hoje tá um pouco baixo, né, mas é muito bonito. Olha aí. Lá é a Argentina, cara, de outro lado. Ó, lembrando que lá é a Argentina. Lá é o outro lado, é a Argentina, cara. Olha aí que bom, doideiro, tem muita queda, muita queda mesmo, galera. Do outro lado, lá já é a Argentina. Lembrando que a gente vai passar, vai descer aqui ainda, tá? Então, tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui o espaço pra tirar uma foto também, né? Com certeza, né? Ha, 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 ha. Lembrando que durante a trilha tem local pra você fazer um lanche, ir ao banheiro, tá? E almoçar também. E almoçar também. Bora! Olha onde a gente tá chegando já, tá perto, hein? Tô dando trabalho ao Luciano Materé, que tá fazendo essa gravação, tá sendo meu videomaker aqui. Cameram bem, né? Olha aí, tchus. Só eu mesmo, depois do Luciano Materé, pra mostrar essa lindeza a vocês, né? Lembrando! A gente vai lá embaixo agora. Vamos embora. Tô sem máscara aqui porque eu não tenho ninguém, mas tem que estar pra baixo, tá? Tchau! O que é isso? O que é isso? Eu sei que vocês acharam que era só até aqui que eu ia levar vocês, mas não, a gente vai tecer até lá embaixo. Então fica até o final desse vídeo que ainda vai ter muita surpresa para vocês nesse vídeo sobre a visita aí no Cataratas do Iguaçu. Vamos lá? Vamos lá. Caso você queira fazer esse mesmo passeio que eu fiz, é só vocês fazerem contato com eles, beleza, galera? Vamos lá. Caso você queira fazer esse mesmo? Caso você queira fazer esse mesmo? E é isso aí, galera. Olha o arco-íris aí pertinho. Valeu, ingresso. Valeu, ingresso. Cara, vocês não estão entendendo. Tá um chuviste aqui natural, ó, tá um chuviste aqui natural, ó, muito bacana mesmo, cara. É chuva mesmo, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Bom, se eu for falar de toda beleza que tem no Cataratas do Foz do Iguaçu, eu vou fazer uns 30 vídeos só para falar desse local. Então, quero aproveitar para agradecer, primeiramente, você que assistiu o vídeo até aqui. Comente aí de qual cidade você é, de onde você está assistindo e como você chegou nesse vídeo. Eu vou ficar muito feliz em responder você e quero agradecer ao meu guia, tá? Que é aí o Luciano do canal Mate Terê, um dos maiores canais sobre compras e turismo em Foz do Iguaçu e Paraguai, beleza, galera? E quero agradecer também a Lomar Turismo, que proporcionou para a gente esse patrocínio aí para eu estar podendo fazer essa viagem aí com a companhia aí do nosso amigo Luciano do canal Mate Terê. Um beijão a todos, tá? Até o próximo vídeo. Tá vendo o arco-íris ali, ó? Se você cavar ali, você acha o barril de ouro. Tá vendo? Peça a todos que ao seguir a Lomar Turismo e ao seguir aí ao Luciano do canal Mate Terê, diga que veio pelo canal do Moisés Leal. Um beijão a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.